Começa agora mais um Cinevitor, Garota da Moto, em breve ir aos cinemas. E eu tava pensando aqui, como é que eu ia começar essa pergunta? Porque eu acho que o filme, ele é muito perigoso da gente falar qualquer coisa pra não dar um spoiler, entendeu? Pra perguntar alguma cena, pra perguntar algum momento. Então, vou tomar cuidado. Vou tomar cuidado pra gente não estragar aí as surpresas do filme, que tem essa pegada de ação já na primeira cena, claro, já pode falar, porque faz parte, enfim, não vou contar o que que acontece. Mas, e ao longo do filme a gente vê muita ação, que é algo que a gente tem visto com uma frequência aí nos últimos anos, aí no cinema brasileiro também, e é sempre muito bom ver novos gêneros também chegando aos cinemas e ganhando mais visibilidade, né? E aí, já que a gente fala de ação, tem vocês dois aí em momentos de muita ação. Queria saber, claro, como é que foi essa preparação pra fazer o Garota da Moto, na questão física mesmo, porque eu ficava assistindo algumas coisas, tem um cara que pula ali de uma parede pra outra, e ele, sabe? É, não tem condições. Então, eu gosto de assistir. Então, queria saber como é que foi esse processo aí pra vocês de preparação pro Garota da Moto. Ai, Victor, assim, muito bom que surge esse interesse, porque eu acho que ele é consequência de uma credibilidade que você teve, né? Que você percebeu ao ver a cena. Então, uma vez que você acredita naquilo, você quer saber como foi feito. É muito bom, assim. E foi um preparo realmente bastante intenso. Foram quatro semanas, um mês, um mês e pouquinho, todos os dias de preparações diárias, com o Renan Medeiros, que foi nosso preparador, junto com a Carol Oliveira, que também foi dublê. O Duda Nagli, que além de ser ator também do filme, entende super aí dessas artes dramáticas marciais. Então, foi uma integração muito profunda, uma interação de todos nós, de criação dessas coreografias, né? Nessas salas de ensaio todos os dias, da gente trazer a dramaticidade também pra essas coreografias, que não adianta assimilar uma coreografia, mas isso não tá inserido no arco dramático do filme. Então, que situação a Joana tá inserida? Que situação o Peixoto tá inserido? Quais são os riscos que esses personagens estão correndo? Quais são as fragilidades também? Trazer as fragilidades. O Duda sempre fala também o quanto é importante a reação de quem tá apanhando pra trazer credibilidade pra quem bateu. Então, a gente teve que criar esse universo, assim, de bastante intimidade entre todos os envolvidos, pra que a gente fosse desenvolvendo junto essas coreografias. O Luiz também visitando as salas de ensaio, trazendo o que ele queria, dramaticamente falando, né? De cada uma dessas cenas. Também as ideias que ele tinha, ele criou um mecanismo que é como se fosse uma caixa que envolvia a lente da câmera, onde a gente podia bater nessa caixa. Então, é isso que traz... Isso chama muita tensão, né? Muita tensão, né? É, o que traz ação pro que ele diz, a linha dramática da cena, a gente tá totalmente inserido nesse lugar. Então, a gente recebe a porrada enquanto espectador. Então, tudo foi criado pra que as pessoas, pra que o espectador se sentisse inserido nessas cenas, nessas sequências. E eu acho que isso realmente aconteceu, assim. Mas foi fruto de muito trabalho, de muito ensaio, preparação física. O Luiz costuma sempre contar que ele ficou preocupado como seria com a minha preparação física. E aí, no primeiro dia, eu cheguei, tava com bastante disponibilidade física, abriu um espacate, aí ele fala que ele ficou tranquilo. Então, eu acho que a disponibilidade física de cada um de nós... Eu não tinha nenhuma intimidade com as lutas marciais, mas eu tenho essa disponibilidade física pelo meu trabalho, né? Meu corpo é minha ferramenta, então meu corpo tá sempre disponível a assimilar coisas novas. Mas foi um processo muito trabalhoso e muito intenso pra resultar no que você assistiu. Antes de comentar com o Duda também, essa questão que você fala da câmera, a gente percebe muito que tem... É diferente também, né? É como se a gente... Essa subjetiva de um soco, de uma... Que seja qualquer golpe que tá acontecendo ali, coloca a gente ainda mais dentro dessa atmosfera criada aí no filme, né? Então, Duda, pra você, como é que foi também fazer parte disso, já com essa experiência corporal aí também? Mas é um filme, né? Então, a gente sabe, é ficção, tem essa questão. Eu imagino você ter que lidar com uma câmera, sei lá, na mão e ter que lutar com uma câmera pra passar essa verdade também, né? Como é que foi pra você essa sua entrega também com o seu personagem? Essa parte também é muito interessante. Quase que quebra a quarta parede. A gente se envolve, ali rola uma metalinguagem muito doida. E o Luiz, o nosso diretor, ele é muito empolgado. Ele é quase um crianção, sabe? Ele é a mistura de um maestro muito louco, com tais mania, ele vive tudo intensamente. A gente brinca que os momentos mais perigosos que a gente viveu no set foram quando o Luiz, empolgado, queria passar com a gente a coreografia. E aí ele chegava e dizia Ah, você dá um soco! Ele lutava junto! Quase tomava um socão do Luiz e tal, porque ele é um cara grandão e com os braços compridos, assim. Enfim, essa coisa da câmera com toda uma traquitana inventada para a gente poder trazer essa câmera e bater na câmera e usar essa coisa do espectador ali participando da história. Isso aí é muito interessante, muito envolvente. Eu sou muito entusiasta dessa parte de cena de ação e já venho estudando isso e me especializando nessa parte ao longo dos últimos anos. E, para mim, foi uma oportunidade perfeita para pôr em prática, para viver, para exercitar essa linguagem que eu acredito que é uma linguagem muito promissora aqui para a gente trazer para o cinema nacional, não só comercialmente falando, mas eu acho que uma coisa puxa a outra, sabe? Acho que a gente conseguir chegar nesse... alcançar nesse público, oferecer para essa demanda que é muito grande. Você vê todos os recordes de bilheteria no Brasil também são filmes com muita ação, muito efeito especial, efeito visual. Então, acho que isso pode ajudar a gente a conseguir contar mais histórias e produzir mais conteúdo audiovisual. Então, foi muito interessante ter vivido isso na pele. Enfim, me perdi aqui, porque a gente já está meio... Vamos aprender. Uma coisa interessante, porque essa foi minha estreia no cinema também, então é interessante colocar isso também. Quer dizer, vai ser, né? Porque vai ser quinta-feira agora. Verdade. Vai ser a estreia e quinta-feira vai ser a estreia oficial. Então, foi uma honra. Vocês já viram o filme pronto ou ainda não? Eu assisti anteontem. O Duda ainda não. Eu ainda não. Está esperando para ver na telona também. É, então, sem querer, eu vou ter essa experiência amanhã, então, porque vou assistir na pré-estreia junto com todo mundo. Vai ser ainda mais emocionante, imagina-se. Vai ser. Ainda mais bem na telona. Eu acho que, como você falou, a gente vê tantos filmes aí desse gênero, aventura, ação, fazendo, batendo recordes de bilheteria, filmes gringos, né? Então, a gente tem visto isso no cinema brasileiro, a chegada desse gênero com mais força. Tem também a direção do Luiz, que o Luiz dirige muito bem e a gente conversou no Mulheres Alteradas, que é uma outra pegada. É um outro tipo de filme. Então, eu acho muito interessante também a gente ver os diretores e as diretoras realizando filmes de todos os gêneros. Claro, tem aqueles que acabam ficando mais num tipo específico de filme, porque gostam, mas quando diversifica, assim, a gente gosta ainda mais, porque a gente já conhece o trabalho de um realizador de uma maneira, de um elenco de outra maneira. Então, é muito legal isso, né? E o elenco, a gente vê muito esse entrosamento ali entre vocês. Apesar de ter esse clima de tensão durante o filme, a narrativa passa isso, porque está acontecendo uma coisa horrorosa e vai atrás, enfim, mas tem que ter esse entrosamento. Acho que também não funcionaria e não passaria tanta verdade assim se não tivesse esse entrosamento da direção com o elenco. Então, para vocês, como foi estar no set? Como era o set para vocês, além de ter o Luiz querendo lutar junto com vocês e querer brincar e de encenar essas cenas de ação? Como é que era o entrosamento ali com vocês? Bom, fora a experiência do Luiz, enfim, inconsequentemente se machucando, porque ele não ameaçava outras pessoas, era uma ameaça para ele mesmo, porque ele ia bater, ele se machucava, entendeu? Tipo, era uma coisa de louco. Mas eu, a experiência de set que eu tenho com o Luiz é muito boa, muito criativa artisticamente, ele é essa pessoa que fala muito, que está o tempo inteiro trazendo possibilidades de criação, mas ele também tem uma escuta muito ativa, muito afetiva, muito ativa, e isso é muito importante, eu acho que, para estabelecer uma atmosfera de tranquilidade e de criação dentro do set, por mais violento e por mais de ação que seja o gênero que a gente está inserido, é importante criar um ambiente de segurança afetiva mesmo para as pessoas se sentirem tranquilas e trazerem propostas e etc. Então, eu sempre senti muito isso com o Luiz, a gente sempre criou muito juntos, muito juntos, essas personagens, essas figuras e etc. E eu, eu particularmente tive muito contato com a Naruna em cena, com o Kevin que faz o meu filho e tive as cenas mais de luta com o Duda, mas quero dizer que foi, foi um encontro muito, 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 o Kevin assim, ele é uma, eu amo ver criança em cena, eu amo ver criança na vida, mas em cena assim, eu acho que eles são os grandes mestres, porque eles não têm o menor pudor, não têm o menor medo de errar, eles não têm, eles não pensam se eles vão fazer, eles sentem vontade, eles fazem, eu acho isso muito mágico. Então, na troca com o Kevin, ela foi muito entrosada assim, e também de muito escuta, eu escutei muito o que ele tinha para trazer, eu observei muito o Kevin e foi muito bom estar em cena com ele, criar essa sinergia entre mãe e filho, eu acho que isso tem uma sequência final que eles se olham e que é muito emocionante assim, e que eu acreditei naquilo quando eu vi, e eu lembro na hora fazendo a cena, eu acreditei no olhar do Kevin, aquilo me comoveu e aquilo fez com que a cena ficasse ainda mais verdadeira. E a Naruna, que é uma imensa, uma grande artista assim, trocar com ela, a gente já criou muito no momento pré, então eu, ela e o Luiz sentados na sala de ensaio criando, como é que a gente poderia trazer mais camadas de entendimento para essa relação, como é que a gente poderia criar a relação entre essas duas mulheres que fosse de apoio mútuo, de força, de duas mulheres fortes que se encorajam, que se acolhem, então foi um processo muito fértil assim, de criação, o Kevin, essa coisa da criança, e a Naruna, aprendi muito com ela também, é uma artista que, enfim, agregou muito para o projeto, e com o Duda em cena lutando assim, maravilhoso, porque tem uma coisa que, enfim, que ele chegou assim, sabendo muito, muito acolher, acolher também o meu desconhecimento nesse universo e fazer foi nesse momento da luta, não, Maria, vamos lá, aqui eu vou te segurar assim, aí você põe o pé aqui, então ele foi me ajudando muito, tem uma sequência final também que eu tinha que dar uma chave de perna ao contrário, e aí ele foi, não, Maria, você vai apoiar aqui, daí você bota a perna na minha orelha, a outra perna na minha virilha, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas ele foi me ajudando, fazendo a contra-força assim, e aí, enfim, foi um ambiente de muito entrosamento mesmo e de muita troca, muita parceria mesmo. Essa parte do trabalho dos atores é o diálogo, né, normalmente, quando é sempre um se apoia no outro, né, essa que é a grande magia, assim, das artes cênicas, assim, e nessa parte física mistura um pouco desse lado também, dentro das artes marciais, por exemplo, no jiu-jitsu, que você se coloca, você oferece o seu corpo para outra pessoa treinar e aprender, né, você se coloca muito vulnerável ali, são os pontos que se a pessoa agir de má fé com você, você realmente pode ter uma lesão para a vida toda, e um confia no outro e um cuida do outro, e essa parte, assim, das artes dramáticas misturadas com essa coisa da luta, eu acho que são ainda mais fascinantes, assim, e envolventes, porque tem essa parte do condicionamento físico, também dessa coisa da integridade física, porque um erro de cálculo pode machucar o outro e parar o filme, então é ruim para todo mundo, então um confia no outro, essa coisa das forças, né, um apoia o peso, o outro tem que segurar, e não adianta nada você bater sem a reação, o movimento perde a força, então é, essa história é um diálogo muito interessante, assim, e é novo para mim também, eu estou há um pouco mais tempo pesquisando esse universo, mas é novo para todo mundo aqui na nossa indústria, então é muito interessante ver esse universo florescer, assim. Isso aí, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo filme, A Hora da Mota entrou em breve nos cinemas, com muita ação, muita aventura, com muitas lutas, mas sem o Luiz, claro, o Luiz só no... Podia ter uns créditos finais, uns extras, assim, do Luiz, mas aí perderia o filme. Genial! Valeu, gente, obrigado, sucesso para vocês, sucesso para o filme. Valeu, Vitor, abração. Tchau, tchau. Até mais, valeu. Tchau, tchau.